E aí caras, como vocês gostaram bastante da última lanterna que eu indiquei, vou deixar outra sugestão para vocês. Fabricada também pela Nightcore, esse é o modelo Tup, que tem uma série de diferenciais. A começar pelo tamanho, ela é muito pequena e compacta, mas ainda assim passa uma sensação de robustez na mão. Ela possui um display de OLED que indica o tempo restante de bateria e o modo de iluminação. Mas não se engana pelo tamanho não, essa monstrinha tem mil lumens no modo turbo. Possuindo também outros quatro modos, de 200 lumens, 60 lumens, 15 lumens e 1 lumen. Possui ainda modo de segurança e trava para que ela não seja acionada por acidente. Acompanha um clipe de bolso com uma excelente retenção que ainda é deep carry, ou seja, fica bem escondida no bolso. E para completar, ela ainda é recarregável via USB, ou seja, uma lanterna completa, com muita tecnologia aplicada para quem precisa de potência sem ocupar muito espaço. E até a próxima aula!